Vamos trazer mais uma parte aqui então da treta que rolou entre Chay e Lucas. O Chay meio que debochou, foi super infantil, falando de altura, pô. Nossa, que baixo, que assim, que nível baixo, não que ele foi baixo, nível baixo mesmo de argumentação, pô. Bora ver esse problema aí, tá? Só onde eu falei que eu trouxe o Probex, o link tá no comentário fixado nesse vídeo, vai lá dar uma olhada e não esquece de deixar o likezão, hein? Vamos lá. Que existe várias outras pessoas que podem ser muito mais nervoso que você. Então, acalma seu coração quando você quer ser nervoso, entendeu? Nossa, nossa, nossa. Quando você quer falar comigo, vem no ponto do bem, entendeu? Porque pra mim, conversa com você, eu vou ter que sentar. É sobre isso. Ah, falando sobre estatura. Ó o argumento. Se fudeu. Tomou, veio querendo argumentar. Se fudeu, irmão. Aqui, ó. Aqui é crânio. Eu pego psicológico só às vezes, só. Só de vez em quando. Eu vi. Só de vez em quando que eu vi. Cara, assim, chega a ser engraçado, pô. O Chay, ele tá se achando porque ele é um dos mais altos. Se não for o mais alto daí, né? Ele realmente é bem alto. E ele fica se achando meio esquisito, né? É o cara que aprova o discurso de não violência, de nada disso, de não ter conflito, de não ter as coisas. É o cara que mais fica se achando por ser o mais alto, por se crescer em cima das pessoas. Eu acho que quando a Deolane, na fazenda do ano passado, falava que ele crescia próximo de mulher, é a pura realidade. Porque ele gosta de estar por cima em todos os momentos. E é muito mais fácil estar assim numa mulher, né? Porque a mulher normalmente é mais baixa. Porque ele gosta muito de falar sobre altura, né? Acho que ele se sente muito mais relevante, muito mais importante, quando ele está de cara a cara com alguém, né? E essa pessoa, no caso, sempre é mais baixa que ele, porque ele é sempre o mais alto. E ele já é a segunda ou terceira vez que ele usa esse negócio de altura, um negócio que não tem o menor cabimento, não entra, sabe? Um negócio infantil, coisa de adolescente. A gente segue acompanhando, muito obrigado pelo comentário de vocês.